Música Fala aqui na HBC, programa número 101, seja bem vindo mais uma vez Hoje é um programa um pouquinho diferente, né Anderson? Vamos te colocar aqui na HBC Muito bem, cara, olha, felicidade, quero te dar parabéns, né Gardão, hein? Vamos que vamos Vamos lá, mais uma vez Acompanha, vamos entrar lá, vamos mostrar tudo pra você nos bastidores Música 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 Olha, você tá com o podcast agora com o Grande Criador, como você chama ele, Inácio? Música 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 Também convido ao palco Mega Dicas por audiência de destaque por favor pessoal mega dicas a PC pode subir vou dar só uns minutinhos para que a gente possa tirar a foto aqui no palco muito bom estamos só ajustando aqui agora sim e vou na sequência vou na sequência a PC está no podcast em um grande prêmio olha com quem eu fui para a final pode ver você não ganhou cara rapaz você foi de um bolão por que você perdeu porque a oposta tem que ser ganhada imagina por que você foi postar você foi postar em você porque você é a referência da comunicação eu posso falar para você? você é a referência da comunicação e eu não estou jogando com a fé não, mas amor eu te juro por que é sagrado eu saio de cá eu olho para levar minha esposa amor eu vou perder para um cara que é top que ele está arrasando no pôr e quer sair ele vai vir um prêmio mas eu juro por tudo que é sagrado eu falei assim eu e mais duas pessoas uma está começando agora e o outro é top o trabalho de você é sensacional é a gente é componente dele o sinal tem quantas edições já? 100 edições 100 edições então para isso também eu falei e aí o resultado? chegamos aqui nem eu nem ele mas valeu a senhora está indicada excelente para ver mais parabéns aí pela indicação olha foi sensacional Edmilho agora o que vem de novidade aí para 2024? rapaz eu vou falar uma coisa para você a gente na verdade é algo que nós vamos fazer bastante que a gente já faz mas nós vamos intensificar a produção de vídeo que é a produtora na verdade o clique noito ele está baseado na produtora projeção que a gente tem então a gente vai cada vez mais intensificar a produção de vídeo no programa a gente está mudando mudando o clássico que nós vamos passar para uma mudança de clássica no começo do ano que só dá para fazer no começo do ano e a rede social eu falo que eu não sou influenciador eu sou jornalista então eu tento trazer para o digital uma visão mais jornalista um pouco mais sério não que a influência não tenha mas tentando trazer um foco de credibilidade que o jornalismo ele sempre apresenta que é o que vocês fazem lá fazem muito bem então e acho que o papel que a gente tem hoje nós três é justamente trazer um cunho mais jornalista com o parcialidade que vocês têm com uma descontração que vocês fazem que é choro e bola mas com uma verdade né porque a gente existe uma pesquisa muito clara né televisão ela bate 93 94 ativinha quem está aqui com a gente para o Prêmio ABC mais carreiras opa e aí galera beleza carreiras muito bem mais um Prêmio ABC hein cara é também dá para também aqui a turma hoje dele vai para o ABC teve sorteio para a Saga Penha né a Dani também ganhou a Dani Stolaia foi bacana parabéns para a Dani e para vocês também que concorreram o Correnes e parabéns para a Dani foi sensacional a participação dela ela melhorou ela melhorou ela está quando eu comecei ela começou a falar Dani faz isso tal e cara durou longe uma apresentadora foi legal é isso aí carreiras e você tem alguns casos que você estava falando do Batoré cara são dois do Batoré vamos fazer homenagem para ele contar uns casos aqui ele falou que você parece Batoré não cara eu queria mandar um abraço para toda a família aí do aqui que falou que eu pareço Batoré mas não é isso não não mas o Batoré é uma família sensacional a passagem que eu tenho com ele genial são duas passagens bacanas uma ele vai me visitar na TV e na época eu tinha uma bombonério pecatrouse era uma linha de bombonério que eu tinha que eu usei e sou de jujuba e eu de repente fui atender o telefone foi ele todo espantalhão foi lá e foi no apodente Ale Bernardo pagando aqui a promessa eu falei que se tivesse dois lobinhos eu ia tatuar o outro promessa feita é isso aí pessoal estamos aqui agora com Lua Fernandes que vai ser o nosso próximo programa né Inácio o programa 102 que expectativa que a gente está porque ela tem uma história sensacional né Inácio caraca a gente vive de boas histórias você pode dar uma história de uma história bacana que você vai dar pra gente né Lua olha eu estou ansiosa para esse podcast que não chega nunca parece eu já fui convidada parece que já faz um ano eu estou muito ansiosa eu fiz bariátrica eu emagreci 60kg com a bariátrica eu tenho muita coisa legal para perguntar porque bariátrica não é milagre então eu vou mistificar bastante coisa tirar bastante terrorismo que a galera fala Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri